Eu vou lançar os séries do mês Atrasados, agora todos em dezembro. Aliás, não sei se vou conseguir lançar todos, mas até setembro eu garanto. E no lançamento do anterior os rabugentos comentaram que eu não precisava nem lançar os de 2018. Por eles eu deixaria para trás, começaria do zero já em 2019, ou então faria um especial com os melhores de 2018, alguma coisa assim. Acontece que eu não consigo. Eu não sei se é toque, se é frescura, mas eu tenho que fazer direito. Meu cérebro não me permite que eu não coloquem na ordem. Se eu inventar de pular algum ou se eu fizer um especial eu vou ficar incomodado, vou ficar pensando nisso depois. Então fique ligado, daqui até o final do ano eu só vou fazer novas séries, no máximo eu vou colocar o Prêmio Rabugento 2019 no último dia. E como o que os rabugentos me pedem e sugerem é importante eu preciso que todos vocês respondam a uma pesquisa. O link está disponível no primeiro comentário. A ideia é usar as respostas de vocês para direcionar o futuro do canal em 2019. É a sua chance de ajudar o canal a saber o que os rabugentos querem para 2019 e para eu começar o próximo ano direito. Agora vamos ao que interessa. Uma série meio dramática, meio policial, que se passa em um puteiro na Rua Augusta. E que tem Mika, uma prostituta que tem um segredo pessoal e que acaba se envolvendo em uma trama de assassinato como personagem central de Rua Augusta. E apesar de seguir por um caminho não muito diferente de qualquer outra série policial, Rua Augusta é bem produzida e dá até para ver sim. Se você quer arriscar uma série nacional, veja. Olha, quem diria, duas séries brasileiras, uma seguida da outra. Borges é uma série da Comedy Central Brasil sobre uma empresa que entra numa crise depois do sumiço do dono e os funcionários decidem criar um canal no YouTube para salvar a firma. Borges é uma bobagem meio sem graça. Imagino que realmente só quem gosta do Porta dos Fundos vai se interessar pela série. Cinco anos depois de tomar uma surra nos ringues e abandonar a carreira, um ex-promissor lutador de boxe e tenta voltar com tudo para provar o seu valor no esporte e na vida. Mas nada parece dar muito certo. Olha, é uma série de dramédia que ninguém viu, ninguém vai ver, ninguém vai se interessar, mas que se você encontrar em algum lugar vale até dar uma olhada. Tem boas porradas. Farrah Cutney é a queridinha da escola toda poderosa que começa a descobrir que manter essa posição de poder não é a coisa mais fácil do mundo. Poderia ser até uma versão moderna do famoso Barrados no Baile dos anos 90, mas como é uma série do YouTube é bem provável que ninguém venha assistir. Uma coisa que atrapalha a série é se passar no colegial e os atores serem velhos demais para os papéis. É tão difícil assim apostar em atores adolescentes. Stella é uma garota que decidiu aproveitar o melhor da vida pois tinha um câncer terminal e poderia morrer a qualquer momento. Tinha. Eis que o câncer nem era terminal nada, ela fica curada e passa a enfrentar as consequências das suas ações impulsivas. Por exemplo, ela estava com um casamento marcado com um cara que ela mal conhecia. Drama meio comédia, meloso, com um clima estranho. Não foi difícil deixar a série de lado depois do primeiro episódio. A própria CW abandonou a série, que já foi cancelada. Série argentina sobre uma estilista tal Eda do título e os dramas do mundo da moda cheio de paixão, desejo e vingança. Parece novela mexicana, então nem preciso dizer mais nada. PULLE Dramédia sobre quatro amigos adolescentes que precisam enfrentar os perigos das ruas de Los Angeles e amadurecer mesmo com todos os problemas que o cercam. Um drama juvenil bonitinho, com um bom texto, apesar de ter aquele ar que parece que a gente já viu essa história antes uma dezena de vezes, mas que está longe de ser ruim. Interessante e ambicioso. Pena que os episódios sejam longos demais e meio cansativos. O dono de uma academia que pega todas, mora com seu irmão mais novo, meio idiota, e a vida dos dois é virada de cabeça para baixo depois que Vince, um adolescente resultado de um romance antigo, é deixado para morar com eles. A série é cocriação de Minnie Kaylin e Charlie Grandy, dois que trabalharam em The Office, então as expectativas eram bem altas. Decepção, a série é tão ruim que já foi cancelada. Um mágico ilusionista em decadência oferece os seus serviços para o FBI na intenção de ajudar a agência a resolver casos difíceis. Essa premissa faz algum sentido? Nenhum. Nem a agente do FBI mais sexy de todos os tempos salvou a série de ser cancelada. Josh Hednor, mesmo sendo um ator sem o menor carisma, ficou famoso por How I Met Your Mother. Acontece que depois disso ele basicamente desapareceu e Rise foi uma tentativa de trazê-lo de volta. Ele faz um professor que tenta reerguer o departamento de teatro de uma escola de classe média, uma mistura de Sociedade dos Poetas Mortos com Glee, que não chega a lugar nenhum. Cancelada. Drama de tribunal sobre jovens advogados que conseguem trabalhar no mais antigo tribunal dos Estados Unidos. O americano adora drama de tribunal, mesmo não tendo absolutamente mais nada de novo de interessante para tirar deles. Nem os discursos apaixonados salvam For The People. Série adolescente sobre duas garotas que se unem para eliminar, e quando eu digo eliminar é matar mesmo, as pessoas mais populares da escola. Essa comédia de humor negro é baseada em um filme de 1998 com o mesmo nome e é bem crítica, principalmente sobre como os adolescentes lidam com a internet e seus efeitos sociais. Não é perfeita, mas vale muito assistir. Era para ter saído em março, mas foi cancelada por conta de algum ataque em alguma escola americana. Voltou em outubro e eu quero ver mais. Cancelada, mas nem tanto. Um ex-agente da CIA especialista no comportamento humano que virou professor universitário e escritor precisa voltar da aposentadoria depois que um serial killer aparece usando um dos seus livros como um manual para seus crimes. Sabe aquela série chata sobre um agente que sabe tudo, descobre tudo, resolve tudo só com a inteligência? Instinct é assim. A novidade aqui é que ele é o primeiro personagem assumidamente gay de um drama criminal da CBS. No mais é bobagem desnecessária. Krypton é a típica série desnecessária que ninguém pediu, mas que algum executivo achou que seria boa já que todo mundo está surfando na onda dos super-heróis com algum sucesso. 200 anos antes da destruição do planeta, Seguel, avô do Superman, vive isolado da sociedade depois que seu avô foi executado por traição. Mais uma grande bobagem. Inventaram um planeta alienígena cheio de humanos que tem exatamente os mesmos problemas da Terra. Aí colocaram os nomes estranhos para ficar diferente, mas na verdade tudo parece que se passa sei lá em Osasco. Não curte? Drama de ação sobre os bombeiros de Seattle. Um grupamento que tem que lidar com os problemas da cidade e com os relacionamentos de cada um deles. Eu não tenho paciência para essas séries que só mudam o contexto. Ou é hospital, ou é tribunal, ou é delegacia de polícia. O resto é basicamente a mesma coisa reciclada. Só para quem gosta muito do gênero. Série original Netflix produzida e criada por José Padilha, que é uma dramatização do que pode ter sido o começo da Operação Lava Jato que levou centenas de pessoas para a cadeia no Brasil. Tenha um vídeo exclusivo no canal, clique no link que vai aparecer aqui em cima e assista. Uma série infanto-juvenil com uma pegada interessante. A Alexa do título é uma adolescente que está passando por um tratamento contra o câncer, mas nem por isso ela se mostra menos contente com a vida. E Kate é a sua melhor amiga, desajeitada, e juntas elas aprontam altas confusões. Série adolescente com cara de coisa da Disney, mas que arrisca um pouco mais. Ainda assim não é a minha praia. Uma das melhores séries de 2018, talvez a melhor comédia do ano, Barry é sobre um assassino solitário insatisfeito com a vida que vai para Los Angeles para executar um aspirante a ator. Acontece que Barry acaba se encontrando nas aulas de teatro e fica na dúvida se deve ou não abandonar a sua profissão e entrar de cabeça no mundo da atuação. Série de comédia da HBO com meia hora, perfeita para equilibrar o humor com drama, com uma narrativa extremamente sofisticada, uma direção impecável e personagens que, mesmo sendo estereótipos, surpreendem. A atuação de Bill Harder é sutil no tom certo e a gente não sabe se a insanidade está nele ou no mundo que o cerca. Eu já disse que é a melhor comédia do ano? Terror é o nome de um navio britânico que fez viagens a territórios inexplorados. Em uma dessas viagens, numa passagem desconhecida, no Ártico, o navio com recursos limitados ficou isolado no gelo, preso no meio de lugar nenhum e a sua tripulação precisava lutar contra os elementos e algo mais para sobreviver. Terror, uma das melhores séries do ano, ainda que desenvolva meio devagar, vale a pena dar uma olhada, ainda mais que é inspirado em uma história real. Bem escrito, bem atuado, bem dirigido, o curioso é que parece que pouca gente viu. Lena e Martin formam um casal apaixonado. Claro que o casamento nunca é perfeito e depois de algumas crises eles chegam à conclusão de que é melhor se separarem. Acontece que a situação está complicada e os dois, mesmo separados, decidem dividir a casa. Ela mora dentro da casa e ele mora na garagem. Comédia clichê-zenta sem nada muito novo para a gente esperar. Comédia de situações sobre um cara com trinta e poucos anos, esposa e dois filhos, que decide largar tudo para começar um podcast. Problemas de gente branca, problemas de gente rica, problemas do século XXI. Bonitinha, mas sem graça já foi cancelada. Uma ex-popstar teve seu sucesso em um grupo de adolescentes nos anos 90 e agora mais velha trabalha como gerente de uma gravadora. Em crise ela faz um plano, retornar aos palcos, dessa vez melhor, maior e mais velha. Roteiro fraco, história sem graça, comédia desnecessária, bobagem inesquecível. Série policial sobre mulheres policiais que resolvem crimes com mulheres vítimas enquanto discutem relação, traição, amor, homens, gravidez e tudo o que a série acha que mulheres discutem. Tem dez episódios, é pasteurizada sem graça, exatamente tudo o que você já viu antes, com as mesmas personagens de sempre, os mesmos diálogos, tudo igual, até a trilha sonora aparece reciclada. Uma ficção que se passa numa cidade costeira conhecida pelas lendas sobre sereias. Até que uma garota misteriosa surge na cidade para provar que as lendas são verdadeiras. Aí o brilhante biólogo marinho encontra tal garota, se vê atraído por ela, e é claro, se a gente encontra uma garota caminhando na rua, nua, desorientada pela estrada, a gente leva direto para casa, não para o hospital. Tá certo. Série ruim em todos os níveis, do roteiro à atuação dos atores. Desde Sons of Anarchy o mercado tem procurado uma série com gangues para ocupar o espaço deixado por ela. E The Oath, ou Juramento, é mais uma tentativa de ocupar esse espaço. Só que aqui os criminosos formam uma gangue dentro do departamento de polícia. Não é ruim, mas também não é boa. Seja membro do clube de canais do Nerd Rabugento. Tem um botão aqui embaixo, seja membro, clica nele e faça parte do Clube dos Rabugentos. Custa R$ 7,99 mais barato do que aquele cabinho do seu celular que vive estragando. Vai ter um ao vivo mensal exclusivo para os membros, que ainda vão receber antes de todo o mundo uma edição do novo podcast Mais Rabugento, que eu vou começar a produzir. E se você gosta de terror, procure no iTunes o podcast A Pequena Prosa dos Horrores que eu faço com Getro e com Otávio Gá, do canal Super 8. O Nerd Rabugento não dá dica ruim.